Dias telespetadores, liuana fulandanein, Ponte Bekusi, sei continuo hambriigmas que antes, né? Governo promete ou nato sobo. Ponte Bekusi, né be antes, né? Governo promete ato sobo, razão, composição, ponte, né? Que cala viável. Tamba ponte, né? Foi impacto negativo para a população nebelabesic. O anjira acontece, inundação e a área neba. Ato relembra a catac, inundação e a fulandane, a comunidade nebelabesic, sofreba obra refere, tamo a comunidade balum tenki lá concessão, um malarão, no balumos lá com ela fatem, no selo tam. Sefigo, varão, taur, matanrua, nebe afoim, observa norona preocupação, use comunidade sira, orienta quedas, vice-primeiro-ministro, não-ministro, plano, ordenamento, Zé Reis, não-ministro, obras públicas, salvador, eusenio, soares, pires dos três, ato sobo, ponte, né? O de construção, não é e o futuro, a partir de uma ameaça, a toda a comunidade sira, mas bem, a realidade, ponto, né? Se continua, existe mas que uma fulandane, enquanto Ponte Bacusi, se construiu, e o retiro, o retiro da fulanda, o retiro da fulanda, o retiro da fulanda, o custo dolar americano, o retiro da fulanda, e o retiro da fulanda, Ernestina Gui, Agustinu Neno, ba, erteteli.